E depois de 5 anos, vamos começar o quê? O Diário da Formatura! Oi, pessoal! Tudo bom? Começando o primeiro episódio do Diário da Formatura. Vocês estavam ansiosos e eu também. E pra quem não sabe, eu acabei de me formar agora em dezembro no curso de Engenharia Civil. Então, finalizei depois de 5 longos anos. Chegou a tão esperada formatura, colação. E nesse quadro, eu vou dividir com vocês todo o passo a passo que você que tá se formando, o que você precisa saber, o que você vai precisar fazer. Claro que é tudo muito pessoal, mas eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência nessa etapa da minha vida aí de formanda. Então, são dois meses onde tudo acontece. Se você quiser acompanhar um pouquinho da etapa de escolha do vestido, colação, maquiagem, cabelo, sapato, enfim... Lembrancinha, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal. E agora vamos começar com a escolha do vestido. Eu acho que essa etapa que eu tava mais ansiosa. Bora? Claro que pra me ajudar nessa decisão super importante, eu precisava de ajuda de uma pessoa, né? De alguém, nada mais, nada menos que a minha mãe. Olá! Na missão, escolha do vestido... Tá formando. Perfeito! 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 Com esse corpinho, né? Tudo fica perfeito. Mãe, eu não faço ideia de cor. Não faço ideia, assim... A gente não tem uma cor padrão pra todo mundo. Então, assim, eu vou meio que olhar, provar e escolher. Você tem alguma cor, mãe, que você acha que seria legal? Ah, eu tenho várias. Mãe, o que você está sentindo em estar escolhendo o vestido da sua filha de formatura de engenharia? Tá tão inteligente, tão especial e tão linda. Aquela mãe orgulhosa, mãe coruja. Cheguei aqui, é o meu primeiro contato com o meu possível vestido. E vocês vão acompanhar todo esse passo a passo aí da escolha, da cor, enfim. A gente vai provar. Mas eu não vou mostrar o meu vestido definitivo hoje. Vocês vão acompanhando aí no decorrer dos episódios. Serão três episódios. E aí, agora, momento mais legal. Olha o tanto de vestido. Meu Deus, tem muita coisa aqui. E agora, vamos ver, né? Se eu vou ser muito indecisa ou se eu vou me apaixonar de primeira. As cores tão lindas, maravilhosas. Você acha que aqui vai me apagar, essa cor? Eu sou muito branquinha, né? Ah, não sei. Eu acho que essa aqui pra você não. Que cor que você acha legal? Gente, são muitas cores. Olha. Pink e vermelho, acho que não, pra não brigar muito com o cabelo, né? Sim, não sei. Mas tem que escolher. Tem que ver o vestido, o modelo. Ah, de princesa, ó. Olha aqui o cabelo. Esse é maravilhoso. Hum, achei lindo, hein? Será que não vai ficar muito debutante? Muito, tipo, princesinha? Mas você é uma princesinha. Gente, olha só. Olha que linda. Adoro assim, ó. Todo bordado assim no peito. Tchau, 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 tchau. Já vai começar a selecionar os modelos, meus modelos favoritos. Tô bem assim, eclética na questão de cor, bem democrática, pegando várias opções. Ainda não tem a cor assim que eu falo, ah, é essa. Eu acho que é o vestido no corpo, vendo também com o cabelo, né? Agora que tem muita coisa linda. Bora começar a provar. Você tá preparada, jurada? Preparadíssima. Mas a gente tá aqui, gente. Vou começar a provar os vestidos. Missão, escolher o vestido perfeito, ativar. Ativada. Lindo, né? Lindo, né? Aham! Eu acho que esse é tipo uma coisa... Isso, porque tá lindo. Gente, vai colocando aí vestido 1, vestido 2, vestido 3, tá bom? Vai comentando que eu quero saber também qual que vocês mais gostaram. Não quer dizer que eu vou usar o que vocês mais gostaram, porque o vídeo, né? Não vai dar tempo. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Amei. Vamos pro próximo. Gente, aqui os modelos são exclusivos, né? Então, assim, é... Você vê o seu modelo e aí dá pra fazer um ajuste. Só que eu amei esse aqui, do tamanho 40. Ficou lindo. Vamos colocar uns ajustezinhos pra vocês verem como que ele ficou no corpo, porque eu amei. Ele tem uma fenda, ó. Lindo, né? O problema vai ser o ajuste, né? Que eu acho que é o número 40, talvez não deva fazer tanto ajuste. Mas olha essa lateral dele. Mas aparece a tatuagem... E a cor também, né? Esse bordado dele aqui ficou muito lindo. Mesmo que ele é bem clarinho, eu acho que o que dá o toque especial é o bordado aqui, né? Ai, lindo, gente. Olha, tá difícil. E da lado de casa. Tá ficando tudo bom, mãe? Filioso. Próximo. Estou me sentindo a bela. De velha feira. Que um tamanho. Tá lindo. Lindo. Esse aqui também é um dos tamanhos 40, né? Então ele tá bem grande. Mas aí tinha que ajustar aqui, olha. Mas fica lindo, meu. Fica, né? Sabe que eu gostei dele disso aqui, ó? É bem princesa e tem outras cores também. Parece vestido de Oscar. Ele é quente, né? Ou se a formatura fosse Júlio, né? É um vestido muito chique, mas eu vejo que... Ele é um pouco quente. E é pesado, gente. Eu acho que eu tô com dois quilos a mais. E aí? Olha essa calda, bem sereia. Vocês não me chamam de biariel? Olha aí, ó. Biariel. Tá vendo? Esse é bem sereia, não é, mãe? Esse é. É, esse é um vestido lindo. Lindo, né? Dá até pra casar. Vai casar? Ó, gente. Já quer me casar, já. Ela quer já... Passou da hora, né? Ela já quer fazer. Só vou dançar minha valsa assim, ó. Madrinhas, formatura, até pra casar Tudo, gente Vocês estão sentindo a indireta, né? Mãe, você quer me casar? 2020? Gente, minha mãe tá no time de vocês Que me pergunta todo dia quando eu vou casar A gente vai precisar esse diário da noite Esse é maravilhoso Tem seta da Disney Esse é Se formando, gente, lindo esse vestido Eu amei Ele tem que ajustar a alcinha aqui, ó Porque ela tá um pouquinho grande Mas eu adorei esse detalhe de bordado E esse outro tecido embaixo, né? Ele é lindo Lindo a impressão de que é totalmente transparente Mas, gente, tá cobrindo tudo aqui Mostra que ele tem bolso Ah, é? Ele tem bolso, ó Aqui, ó Dos dois lados Ele tem bolso Que é muito legal A gente sempre precisa guardar alguma coisinha E ele não vai marcar porque ele é O tecido dele, ó Ele é grandão, tá vendo? Mãe Amei Nossa, ficou super delicada Eu tô gostando do azul Esse eu acho que é tamanho Um pouquinho de ajuste Gostou, moça? Ai, mas olha Todos que eu tô provando tá assim Tá linda, tá linda Tá parecendo, sabe o que, né? A pequena sereia Ah, é A pequena sereia Eu tinha pensado Antes Sem ter certeza Era algo com esses azuis, né? Na cartela dos azuis Gente, mãe Você tá aqui pra me ajudar Então você tem que já estar em mente Quais são seus favoritos Pra me ajudar, hein? Vou te falar que tá difícil Eu não estou conseguindo me decidir Eu já falei que eu preciso de mais festas de formatura Só me falta de dinheiro pra todas as festas Porque, ó Festa de formatura Gasta Então se você tá pensando em se formar Quer fazer a festa Já vai juntando seu dinheirinho, tá? Olha essas costas Que linda Ele é gostoso Acho que esse é um vestido Ele é bem Confortável Eu achei ele Eu achei ele confortável Confortável É um vestido gostoso mesmo Essa saia dele é bem confortável Tá fácil agora Eu vou decidir De todos que eu provei Qual vai ser o vestido Vamos ver os ajustes Se vai dar certo Meu Deus, que dúvida E depois de algumas horinhas, né mãe? Enfim Muitos vestidos provados E aí? Dúvidas? Continuando Mas eu tenho os preferidos É, a gente ficou em dúvida entre dois Assim que, meu Deus do céu Vestiu muito bem Vestiu muito bem É, caiu perfeito Tanta numeração Pouquíssimos ajustes E aí eu fui recorrer aos universitários Porque eu e minha mãe não conseguimos, né mãe? Sim Tivemos algumas opiniões aqui dos próprios clientes da loja É, clientes da loja Até as próprias vendedoras Que também estão sempre nos auxiliando E também ao Cauê, né? Meu namorado Ele foi super decidido o Cauê De cara ele já mandou esse E a gente tava achando que ele ia gostar mais do outro Ai, gente Que nós gostamos mais também É, também Enfim A gente ficou muito na dúvida Porque eu tinha gostado Da cor de um e o modelo do outro E aí a gente fez foto, né mãe? Sim Isso é uma dica Faz foto com flash, sem flash Grava Porque daí você vai ver como você fica Na gravação, na foto Que é lógico A gente vai fazer muita foto Na formatura E vê na câmera, né? Se destaca Se as cores são Isso Porque às vezes o vestido é muito bonito E depois não destaca na foto Nem dá pra ver que é tão lindo, né? Principalmente também no tom de pele, gente Olha, dica Ruiva Dá muito bem com nude Com azul, né mãe? Qual mais? Agora eu não cheguei nem a provar vermelho Nem laranja Porque eu já acho que vai ficar muito monocromático, né? Decidido Missão vestido Com sucesso Ai, gente Tá perfeito Meu Deus do céu Tô animando Bom, agora Depois da prova do vestido Deu tudo certo Já aproveitei pra escolher o sapato Por quê? Daqui alguns dias Acho que daqui uns 5 dias Eu volto lá Pra poder provar com o sapato E com o vestido Todas as medidas Então aí eu já vou ter um tempinho aí a mais Pra, sei lá Voltar na escolha Ou decidir outro Enfim Eu já sei como eu quero Mas Vai que, né? Tem alguma mudança Tô com todas as fotos E aí eu posso mudar de ideia Então eu deixei esse tempinho aí Meio que Sabe? Pra eu pensar um pouquinho E atrás do sapato ideal Porque agora eu já sei mais ou menos A cor, né? Então dá pra eu saber o sapato E aí eu volto lá com o sapato Tiro as medidas E aí finalizou E aí eu só volto pra última prova Pra poder retirar o vestido Ai, gente Tô animada Tô animada Gente, olha Tô dando uma olhada nas sandálias Essa aqui eu achei linda Mas não sei se preto Vai casar bem com o meu vestido Tem essas opções Mas sem meia pata Eu não estou querendo Sabe? Porque Pra não cansar Eu tô querendo ir pela vibe do Mood Vai ser bem bonita também Com essa amarração Mas não tem meia pata E eu quero ficar tranquila Não ter que tirar o salto Tá difícil achar, né? Não sabia que era tão difícil Achar sapato de formatura Gente, tá difícil a missão Minha mãe só fica olhando quase comida Tá difícil a missão Achar sandália, né mãe? É, mãe Quando acha É muito caro pra usar uma vez Né? E eu quero uma sandália Que tenha meia pata Tanto na frente E eu quero um salto mais grosso Mesmo meu vestido sendo alta costura Assim, sendo um pouquinho mais delicado Eu quero pegar um nude e pedras E deixar o saltinho E deixar o salto mais grosso Porque, gente Eu vou curtir minha festa de formatura Eu não quero ficar meia hora de salto E ficar depois de chinelo Começa a vender inverno Inverno não tem sandália E na verdade tá liquidando Tá liquidando, né? Então Tá difícil Tá difícil? Olha, eu acho que eu tenho alguma sandália nude em casa Mas eu queria alguma coisa com pedras, né? Eu acho que é tão... Tem um momento Tem que ter aquela sandália da formatura Mas tá difícil Porque ou é baixa Quando tem alguma coisa bonitinha Algum detalhe mais assim Ou é muito desconfortável Eu vou usar 5 minutos e não usar mais Olha, gente Cadê as sandálias de salto? Tem ali, mãe? Acho Tá difícil, ó Tem muita rasteirinha Assim eu não quero, sabe? Que é dourada Então tá difícil Na última loja Conseguimos Optei pelo básico e clássico Porque eu quero uma sandália Que eu vou usar depois, né? Que nem a minha de 15 anos Eu usei uma vez Nunca mais E paguei caríssimo Agora? Não, gente Eu também tenho que pensar Que eu vou ter que usar depois E missão sapato Também concluído E agora A gente se vê quando? No próximo episódio E se você gostou Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo E me conta Então você já se formou Vai se formar Tá passando por essa etapa também? Comenta aqui embaixo Que eu vou amar saber E eu encontro vocês No próximo episódio Próximo episódio Spoiler Colação de grau Chegou a hora da colação E eu tô ansiosa Mãe Eu também Então é isso Beijo, beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau